Olá, como vai? Mais uma vez aqui estamos para a gravação do nosso programa Dicas Caseiras. Hoje nós vamos fazer, atendendo as solicitações enviadas no YouTube, canja de galinha. Os ingredientes que nós vamos usar para fazer a nossa canja de galinha, 4 asas de frango, mas você pode também usar coxa, peito, qualquer parte do frango que você quiser, desde que não seja miúdos de frango, um copo de arroz, 2 litros de água, 2 colheres de sopa de cebola, 2 colheres de sopa de cheiro verde, 2 colheres de sopa de tomate, 2 colheres de sopa de massa de tomate, 1 cenoura média, 2 batatas médias, 1 meio pacote de caldo de galinha, ou então 1 meio cubo, 2 colheres de sopa de azeite e 2 dentes de alho. Esses são os ingredientes que nós vamos usar. Em uma panela nós vamos colocar o azeite, a cebola e o alho. Vamos esperar murchar um pouco a cebola. Vamos colocar o frango. Nós picamos a cenoura em pedaços pequenos e a batata em pedaços maiores. Nós vamos misturando a cada ingrediente colocado. Vamos colocar o caldo de galinha. Vamos colocar o tomate. O cheiro verde. Nós não vamos colocar o tempero caseiro não, porque tem o caldo de galinha. Agora nós vamos colocar a massa de tomate ou o extrato de tomate. Que é a mesma coisa. Agora nós vamos colocar a água. Mas não vamos colocar tudo não. Vamos colocar o suficiente para cobrir os ingredientes. Nós vamos colocar na pressão, mas nós vamos contar 10 minutos a partir do momento que começar a pitar esse pino aqui da panela. Nós não contamos 10 minutos a partir de agora não. Quando começar a pitar aqui nós vamos contar 10 minutos. Então nós deixamos no fogo alto e vamos aguardar para cozinhar o frango. Já se passaram 10 minutos a partir do momento que começou a cheirar esse pino. Então nós desligamos o fogo. Nós não podemos abrir a panela de pressão nela assim não. Você veja uns minutinhos assim debaixo da água, bem pouco tempo. Aí quando você vê que não tem mais pressão, olha. Aí você fecha a torneira. Aí você sabe que pode abrir a panela. Está vendo? Não tem pressão nenhuma mais, olha. Aí nós podemos abrir a panela. Um cheirinho gostoso. Um aroma delicioso. Aqui gente, olha. O frango está cozido, mas não desmanchou não, olha. Está cozido. Os outros ingredientes também. Tem que prestar muita atenção no tempo, porque senão o frango desmancha. Agora nós vamos voltar ao fogo, mas sem a pressão. Agora nós vamos despejar o copo de arroz. Misturamos levemente. Nós estamos fazendo uma sopa. Então uma sopa, ela é líquida. Então nós vamos colocar o restante da água. Parece que tem muita água, mas o arroz vai absorvê-la. Agora nós vamos deixar no fogo alto, uns 10 minutos, para o arroz cozinhar. Sem a pressão, com a panela destampada. Olha aqui gente, como que ficou a nossa canja, olha. Cheirando. Ficou cozidinho o arroz. O ideal é assim, tudo cozido e não desmanchou o frango, olha. Que se a pessoa puder mastigar, ela come o frango. Mas se tiver convalescente, ou rancor um dente, algum problema não puder mastigar. Só essa sopinha, essa canja. Olha aqui gente, olha. Aqui. Agora quando chega nesse ponto aqui, nós vamos provar o tempero. Porque às vezes só o caldo de galinha não foi suficiente para ficar do seu gosto o tempero. Então nós vamos provar. Se for preciso, vamos colocar um pouco mais de tempero. Nós vamos colocar só mais uma pitada de tempero caseiro, gente, olha. Bem pouquinho. Agora nós vamos colocar no pirex. Apagamos o fogo. Então está pronta a nossa canja de galinha. Alguns pedaços da batata ficam inteiros. E os outros desmancham para engrossar o caldo. Olha como ficou cremoso o caldo. E é muito consistente. Como dizia minha mãe, essa canja tem muita sustância. Porque tem muitos ingredientes. Olha aqui. Tem a cenoura, a batata, o frango. Fortalece bem a pessoa. E além disso é muito gostoso. Mesmo quem não está convalescente pode comer. Nós gostamos de fazer assim, bem cremosa. Então essa é a nossa receita de hoje. Canja de galinha. Uma receita muito gostosa. Muito fácil de fazer.